Bem-vinda e bem-vindo! Prazer recebê-los aqui no nosso 24º Panorama Econômico, hoje para falar sobre regulação de fintechs ao redor do mundo. Como é que os países têm regulado as novas tecnologias financeiras nas mais diferentes jurisdições? É isso que a gente vai conversar aqui hoje. Para isso, receber nosso amigo Carlos Ragazzo. Salve, Gabi! Bom, pessoal, antes de começar, lembrar vocês, se estiver escutando a gente no Spotify, manda para o seu amigo que gosta de sistema financeiro. Se estiver vendo a gente aqui no YouTube, deixe um comentário com alguma pergunta, sugestão de próximos temas. A gente está sempre acompanhando e quer interagir com vocês. É um prazer escutar dúvidas e indicações para a gente. Mas para a gente começar, Ragazzo, quando a gente fala de regulação de fintechs, o que exatamente está em jogo? Quando a gente pensa em regular algum mercado, significa que tem interesses que a gente tem que alinhar. Mas o que tem de diferente quando a gente fala de novas tecnologias, sobretudo no sistema financeiro? Olha, Gabi, essa é uma pergunta interessante, porque os órgãos reguladores, mundo afora, estão tratando as fintechs como se elas fossem, na verdade, uma grande oportunidade. Então, embora, sim, você tenha riscos potenciais, tanto para consumidores como para investidores, isso envolvendo, naturalmente, estabilidade financeira, integridade do mercado, tem uma noção mais geral, mais genérica, de que as fintechs podem, sim, beneficiar a sociedade em vários âmbitos, tanto de um lado, desenvolvimento financeiro, como do outro lado, de viabilização de inclusão e também de promoção de eficiência. Então, a ideia aqui é, de um lado, você tentar minimizar os riscos que estão associados à atividade bancária, e aí, naturalmente, as fintechs vão estar envolvidas em algum grau nesse perfil de risco, e do outro lado, o quanto você vai conseguir promover inovação para você atingir aqueles objetivos que a gente estava falando, desenvolvimento financeiro e inclusão e eficiência. Então, assim, é um equilíbrio nervoso regulatório que precisa ser feito e que as autoridades estão tentando estudar uma forma de harmonizar esse perfil de risco com a possibilidade desses novos tipos de players conseguirem trazer esse perfil de inovação para o mercado. Não é fácil, não, mas tem tido bastante coisa diferente. Essa questão de segurança ou velocidade, colocar uma regulação que permita com que novos entrantes desenvolvam negócios, pensando na eficiência do sistema como um todo e melhores serviços, mas, ao mesmo tempo, pensar que essa inovação pode afetar a solidez de um sistema financeiro que foi construído depois de bastante suor, é, de fato, algo que parece não ter resposta certa. Mas o que eu queria entender com você, antes de perguntar como é que os países têm feito essa regulação, é por que essa temática está no boom, está na crista da onda agora. Por que do nada as fintechs bombaram, no sentido de você ver diversas, você fica escutando que as fintechs estão prometendo revolucionar o sistema financeiro e isso aconteceu de dois, três anos para cá. Há quatro, cinco anos atrás, você não escutava isso. Tem algum motivo? Tem. E talvez seja uma das coisas mais interessantes, porque isso é um fenômeno que está afetando vários outros setores, mas, no caso do financeiro, ele é particularmente relevante. São dois grandes blocos. Você tem uma ideia de aumento de acesso à rede no mundo e, de um outro lado, a atratividade dos serviços digitais. De onde é que surgiu isso? E a gente está falando aqui, é meio que lugar comum um pouco falar isso, mas é relevante para a gente entender o que está acontecendo para justificar essa quantidade muito grande de fintechs que tem surgido ultimamente. Quando você olha para a última década, você vê uma quantidade enorme de pessoas que começaram a ter acesso a redes e serviços de comunicação mais rápido. Velocidade da internet e tamanho da banda aumentou brutalmente. Então, quando a gente imagina que as pessoas... Isso aconteceu com outros mercados também, com o mercado de conteúdo, de uma maneira geral, também está acontecendo isso. A gente, alguns anos atrás, não imaginaria no modelo Netflix e hoje faz parte da vida de uma quantidade bastante relevante de pessoas. O mesmo fenômeno, em certa medida, aconteceu também para serviços financeiros. Você tem uma maior conectividade digital e, no caso específico, serviços financeiros, uma relevância muito grande dos dispositivos móveis, do telefone celular. Quando o telefone celular se torna mais acessível e amplamente utilizado, a dinâmica muda completamente. E você casa isso com os avanços de computação, e aí está falando de nuvem, inteligência artificial, e machine learning, de uma maneira geral, você começa a olhar para os serviços financeiros com um tipo de grau de serviço totalmente diferente do que a gente tinha antigamente. E é interessante ver isso, quando a gente estava falando sobre o relatório mais cedo, você vê blocos de situações que tornam viável esse novo ecossistema. Você tem uma parte que é muito forte que é relacionada a essas tecnologias que tornam viável esse ecossistema, e a gente está falando das APIs, está falando do cloud, está falando de questões relacionadas à biometria, toda essa parte de machine learning, tudo isso viabiliza todo esse fenômeno que está acontecendo, tendo por meio uma infraestrutura muito grande que é a banda larga. No final das contas, tudo isso funciona via o movimento online. E aí são encaixados esses elementos de política que viabilizam modelos para tentar fomentar esse movimento de fintechs, que aí a gente tem falado bastante aqui no canal. A gente fala sobre o Open Banking, a gente falou sobre o Pix, tem a identidade digital, as contas digitais que a gente vai falar um pouco hoje, e aí vem a quantidade de serviços que são oferecidos pelas fintechs, que vão desde a parte de pagamentos digitais, também aqui um assunto bastante comum aqui no canal, até aconselhamento via robôs para investimento, que é algo que a gente tem falado menos aqui, mas que eu particularmente gosto e estudo bastante. Então tem muita coisa acontecendo, mas é quase como se a gente estivesse imaginando que existe um ecossistema, o que dá vazão a esse ecossistema é o ambiente móvel e a internet em banda larga, e uma série de situações de tecnologia que foram criadas para poder viabilizar e fomentar esse ambiente. nuvem, machine learning e por aí vai. Então isso, como modificou também o mercado de conteúdo e a gente está vivendo isso, também está modificando pesadamente o mercado financeiro. É interessante que ali no final você deu diversos exemplos das atividades que essa mudança na tecnologia trouxe para o sistema financeiro, desde robôs até formas diferentes de acessar crédito e investimentos dentre outras atividades que a gente vive comentando aqui no canal, e a nossa expectativa é que cada dia tenha mais tecnologia trazendo serviço novo para a gente comentar. Mas eu encaixo justamente com o que eu queria te perguntar, de quando a gente fala de regular, fintechs, que tipo de atividade a gente está falando? Porque você deu o exemplo de duas, três atividades, mas existe um mundo financeiro muito grande e aí eu queria entender o que exatamente representa essa tecnologia no mundo financeiro. e aí a dúvida adicional é, as atividades de fintechs, por exemplo, na América, é a mesma coisa que na Europa? É a mesma coisa que na Ásia? Ou seja, as fintechs têm se movimentado em direção ao nicho do sistema financeiro de forma igual ao redor do mundo? Não, na verdade, cada lugar tem uma prevalência específica e eu acho que isso está, e a gente pode refletir sobre isso mais pesadamente mais para frente se não hoje em outros panoramas, isso está relacionado mais com o perfil do que você precisa dentro de determinado mercado e talvez com um ambiente regulatório e um ambiente de tecnologia que efetivamente existe em cada país. Mas só para dar alguns exemplos para o pessoal de casa e não ficar uma coisa totalmente etérea, então quando a gente fala que tipos de fintechs a gente tem visto e que tem sido estudado no mundo afora? Tem um fenômeno muito grande de bancos digitais, muito grande, e o banco digital é basicamente instituições de captação de depósitos, então no final das contas, mas o que torna ela diferente do que é o banco físico, o banco que a gente está acostumado, que a gente estava acostumado? O banco digital tem um modelo de negócio que é totalmente baseado em tecnologia e não tem uma infraestrutura física, não tem praticamente nenhuma infraestrutura física ou talvez nenhuma agência, na verdade ele funciona todo no ambiente online, então quando você olha para a ideia de banco digital é algo que casa muito bem com o que a gente está discutindo, ele tem todos esses atributos de tecnologia que a gente fala, ele trabalha com digital, ele trabalha com inteligência artificial, ele trabalha só com ambiente online, ele é dependente do móvel, tem muita operação, eu particularmente hoje em dia praticamente não uso mais desktop para fazer operações bancárias, faço tudo via mobile, os bancos todos se digitalizaram, alguns deles se digitalizaram a partir de situações físicas e outros são completamente digitais, então é muito interessante você ver isso, e tem um outro lado além do banco digital que é toda essa lógica de financiamento e também de empréstimos que funcionam via plataformas eletrônicas, isso assim é um outro fenômeno que tem crescido muito no resto do mundo e é uma ideia mesmo de um mecanismo de uma plataforma para você fazer a intermediação desse financiamento naturalmente você usa para isso tecnologia e dados para dar exemplos para o pessoal de casa você tem aquelas que trabalham com recursos próprios e você tem outras que eram bastante famosas fora do Brasil de crowdfunding onde você vai buscar esses recursos a partir de terceiros disponibilizando um acesso equivalente para as pessoas então assim você vê muito isso e você tem todas as fintestes que a gente tem trabalhado aqui no canal pesadamente desde os correspondentes bancários até o pessoal que trabalha com pagamento voltando um pouquinho para o dilema que a gente falou no início do panorama sobre o regulador ele pode querer motivar com que entrantes venham pressionem com competição por melhor oferta e menor preço mas ao mesmo tempo ele pode querer preservar abre aspas a segurança daquele sistema já sólido que ele tem aí nisso quando a gente fala de regular digital banking você está colocando aqui as fintechs quando a gente fala desse movimento das fintechs algo que se destaca são os bancos digitais como é que tem sido a receptividade dos reguladores para bancos digitais ao redor do mundo será que tem regulador que dá uma licença um pouquinho maior sem uma supervisão tão pesada em cima daquele entrante para tentar atrair como é que ele garante que a segurança não vai ser colocada em risco ou olha não se você é entrante tem que jogar a mesma regra do jogo que uma instituição financeira mesmo e aceita tem que tirar uma licença bancária como é que tem sido isso ao redor do mundo o que você acha que tem de interessante para a gente observar bom primeiro de tudo um passo para trás quando a gente olha para esse movimento de banco digital é algo que tem crescido vertiginosamente a gente tem visto isso aqui no Brasil mas a Europa tem estimativas aí 20, 25% da população agora já em 2023 já vão trabalhar com bancos digitais e só com bancos digitais você olha por exemplo essa tendência de crescimento um país que a gente gosta muito de trabalhar aqui que é a Inglaterra então quase triplicou a base de clientes entre 2018 e 2019 ainda existe uma certa insegurança com relação ao que vai acontecer pós-Covid não se tem certeza como é que isso vai avançar ou não porque isso até pode não necessariamente prejudicar a bancarização mas efetivamente fazer com que as pessoas tenham comportamentos não tão previsíveis assim mas o fato é tem crescido bastante e parte dessa lógica de crescimento tem sido auxiliada pelo regulador então o que ele pensa ele pensa em modelos regulatórios um pouco diferentes mas para isso ele tem que entender qual é o perfil de risco basicamente você tem riscos semelhantes você tem risco de crédito risco de mercado em alguma medida também risco de liquidez então e você tem que acrescentar novos perfis de risco que são os riscos operacionais e cibernéticos devido justamente ao fato de você estar operando via tecnologia via ambiente online então dado que como a gente explicou aqui antes o banco digitais se não exclusivamente mas primordialmente operam via internet e raramente tem agências físicas então assim ele tem uma estrutura de custo menor do que o banco tradicional então o regulador tem um incentivo para poder fomentá-lo mas ao mesmo tempo ele também quer evitar que a carga regulatória caia totalmente sobre os bancos digitais então ele pensa numa lógica o regulador pensa numa lógica de um esquema de transição então antes dele ter que atingir ou cumprir requisitos prudenciais muito altos um capital mínimo uma regra de capital mínimo muito alta ele permite aí uma regra de transição para que a instituição financeira o banco digital possa ir caminhando e crescendo com uma certa adequação regulatória em termos de ônus então isso amortiza um pouco o investimento que eles precisam fazer regulatórios e viabiliza isso então tem um pouco essa ideia de você dar uma colher de chá digamos assim regulatória para que o banco faça isso e é óbvio que nesse primeiro momento quando você quer fomentar essa é uma estratégia para você fazer isso mas isso não significa que não tenha outros tipos de regulação que tentem endereçar esses novos fins de risco então tem lugares tem jurisdições que em certa medida trabalham exigências com elementos relacionados à tecnologia então mostrar se o conselho de administração tem especialistas em bancos tecnologia financeira e tem alguns lugares que são focados exclusivamente para você demonstrar que você tem experiência com negócios de tecnologia independentemente de você estar trabalhando com mercado financeiro ou não é o caso por exemplo de Singapura o caso anterior a gente tirou de um exemplo de China Taipei Chinês mas o que é engraçado com relação a isso e que é bem interessante é que em alguns lugares você tem até necessidade de você contratar especialistas técnicos independentes justamente para você fazer uma garantia mais óbvia do teu modelo de governança e do teu sistema de TI então é bem interessante ver o que está acontecendo nesse aspecto porque de um lado você está facilitando o acesso e você está reduzindo ou pelo menos permitindo alguma flexibilidade no que representam requisitos mais tradicionais relacionados aos riscos mais tradicionais mas você já tem um outro lado focado em novos riscos já pedindo uma estrutura de governança e recursos humanos adequados à tecnologia e a mercados financeiros via tecnologia então é bem interessante o que está acontecendo aqui esse exemplo que a gente teve de ver isso você vê de um lado sim tentativa de facilitar o acesso ao mercado mas você vê por outro lado uma preocupação em trazer maior segurança com relação aos riscos associados à tecnologia a gente estava até conversando antes que é curioso como cada país e aí cada regulador olhando para a sua realidade olhando para o mercado que ele tem ali ele pensou em formas diferentes olha pode avançar um pouquinho depois de dois anos eu vou te dar uma licença temporária por dois anos mas olha eu quero ver um especialista no seu board que seja um especialista em tecnologia o outro não tinha muito receio disso e aí vai lá e te pede olha eu quero um exit plan se você se der ruim o seu negócio você não vai poder ficar devendo ninguém então cada um tem uma preocupação específica mas de forma geral o que a gente viu são reguladores bem intencionados no sentido de entender qual que é a grande dor de entrantes olha isso daqui realmente me impede de entrar ele entende aquilo tenta tirar esse obstáculo mas mesmo assim coloca algumas amarras para não deixar a coisa correr solta e deixar a segurança do sistema em risco isso eu também gostei bastante eu acho que mostra uma atividade do regulador que parece bastante o que a gente tem no Brasil de entender o mercado conversar com os players e aí propor uma solução que endereça tanto suas preocupações quanto as dores dos players e aí falando sobre o Brasil e sobre uma das atividades de fintech que você comentou rapidamente que é a questão de crédito o pessoal que acompanha a gente sabe que a gente adora comentar da questão de crédito aqui no Brasil a gente também já deve saber porque a gente faz isso porque a gente tem um spread muito alto a gente tem muita tecnologia batendo na porta para a gente conseguir endereçar a redução do custo desse spread e democratizar o acesso a crédito e aí eu queria te perguntar o exemplo brasileiro ele se destaca no sentido de adaptar ônus regulatórios para entrantes ou seja fintechs que estejam querendo oferecer crédito de forma diferente dentro do sistema financeiro? Sim porque a gente tem um exemplo clássico que surgiu acho que é dois anos atrás da sociedade de crédito direto mas ela é efetivamente um novo tipo de instituição financeira o Brasil regulou isso justamente para reduzir barreiras de acesso e você poder viabilizar e a lógica e isso se aplicaria também para bancos digitais é uma ideia de você operar com algumas restrições no seu âmbito de negócios então no caso do banco digital isso poderia ser nas atividades de captação dos depósitos por exemplo então você tem alguma restrição para que depois se você romper essa restrição aí sim você tem um ônus regulatório mais alto então te dá tempo para você crescer então isso tem tudo a ver com a ideia de você atrelar ônus regulatório a risco regulatório que é uma tendência global que a gente está vendo e que o Brasil tem utilizado isso bastante nos últimos tempos a gente viu isso para a regulação das instituições de pagamento a gente viu isso também para as instituições financeiras de menor risco de menor risco potencial que é o caso das SCDs então o Brasil tem até benchmark do que a gente viu no relatório do BIS nesse aspecto ele criou uma regulação específica para isso quando você vai ver outros modelos de empresas que fazem empréstimo com base em capital próprio é literalmente assim uma eu não vou falar uma bagunça mas assim você tem soluções dos mais diferentes tipos sem necessariamente uma regulação própria e com base nisso você vê o Brasil saindo na frente tendo uma regulação específica e trabalhando com essa ideia de proporcionalidade no ônus regulatório muito bom e eu acho que fica aqui nossa promessa de depois olhar mais no detalhe como é que está essa regulação das outras atividades de fintech que hoje a gente focou muito no digital banking que de fato é o que se destaca ao redor do mundo todo e aí o relatório que o Ragazzo comentou do Bank of International Settlements a gente vai postar nas nossas redes sociais então convidar se você ainda não está seguindo lá no LinkedIn e no Instagram segue que em breve a gente posta esse relatório e aí convidar vocês para olharem dentro desse relatório como que está distribuída ao redor do mundo as atividades dessas fintechs o que que tem de digital banking o que que tem de fintech tentando endereçar problema de crédito o que que tem de fintech tentando endereçar problema de seguros é muito legal ver como é que está sendo o desenvolvimento do ecossistema ao redor do mundo então deixar o convite para vocês olharem nossas redes sociais e de novo os comentários aqui no YouTube a gente olha com o maior carinho então se tiverem sugestão para o panorama da semana que vem manda aqui que a gente se prepara só nas últimas 48 horas da gravação Ragazo você deu risada nada e risar porque é tudo com emoção porque a gente tem que manter o programa rolando mas com bastante emoção mas para dar um tchau para o pessoal de casa essas 48 horas elas são bastante agitadas e com muita pesquisa por aqui então aproveitem que tem os próximos quatro dias para mandar a sugestão e a gente vai ficar de olho aqui se vier alguma sugestão temática pessoal a gente se vê na semana que vem e aí e aí